Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. A Brigada Militar prendeu em flagrante uma mulher que tentava cometer furto em um veículo no centro de Camacuã. A acusada chegou a quebrar um dos vidros do carro. A prisão ocorreu na madrugada desta quarta-feira. De acordo com a polícia, o crime foi constatado por uma guarnição da Brigada Militar que passava pelo local por volta das 5h30 da manhã. A mulher tem 31 anos de idade e no momento da prisão estava de posse de uma barra de ferro e uma faca. Após a lavratura do flagrante, a mulher foi conduzida ao presídio de Camacuã. A Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia de Polícia de Osório, prendeu nesta semana um homem de 64 anos por crime contra a dignidade sexual em Osório. A prisão é fruto de sentença condenatória a 8 anos de reclusão por estupro de vulnerável de uma jovem portadora de necessidades especiais. A prisão ocorreu na residência do idoso, na localidade de Vardes do Padre. E a Secretaria Municipal de Educação de Camacuã comunica que neste mês de novembro está acontecendo nas escolas de ensino fundamental e escolas de educação infantil o período de rematrículas e matrículas. A Secretaria de Educação está à disposição para maiores informações para o telefone 3671-3496 ou na rua Duque de Caxias 136, no horário das 8 horas da manhã ao meio-dia e durante a tarde das 13h30 às 17h30. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com